O que é o que é o que é o CTG Unidos do Ceará? Vamos cruzar que é bom o forró com o vaneirão A mistura do sol quente com o calor do chimarrão Vaneirão que é gauchesco faz a festa no rincão Animando a gauchada com gaita, polo e violão E juntando as duas coisas se faz um borroneirão Borroneirão, borroneirão, junta a prenda gaúcha com o cabra do sertão Borroneirão, borroneirão, junta o pião gaúcho com a cabuca do sertão Eu quero é festa, louco! E depois da festa mais um pouco Todo mundo convidado, mundo mundo o dia então De manhã bem cedinho, prepara o churrasco e o chimarrão Todo mundo vai bebendo, vai curtindo pra valer Nós estamos falando lá do CTG Unidos do Ceará, aqui em Fortaleza É só você chegar, você vai adorar com certeza Tem piscina pra criançada, toda pular e se molhar Também tem churrasco esperando, é o cheirinho passando pelo ar Dia 13 de setembro, partida às 11, churrascozinha, piscina, criançada brincando E a galera se preparar, porque vai ter festa, louco! Eita! Eita! Um abraço, ô! Dia 13 a gente se vê É dia 13, a partir das 11 da manhã Venha cantar no Galdério Que Venha se divertir pra valer Unidos do Ceará Se é mais novo o CTG Tá lançando a novidade Um bagual Galdério Que Unidos do Ceará Pois é mais talento em foco Apresentação Clerton Queque Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL